Aí galera, tô aqui com o range aqui, ó, o range tá aqui, o range Eu fiz a medida lá, tá aqui minha Urutu, preparada por Marcel Tá ali os alvos, 26 metros, 46 e 53 Que é lá no final, 53 metros, e o outro lá dá 65 Que é no pé de Caibeira Vou mostrar pra você o grupamento que a Cispingarda fez, a 53 metros Vou lá mostrar Eu tô com as moedas aqui, de 10 centavos, 51 reais Olha o galinheiro aqui, ó, vou passar aqui o galinheiro Olha bem aqui, aqui a passagem do galinheiro Tá aqui meus cachorros, meus pitbull Gosta de comer uma galinha, rapaziada Dá uma pintinha aqui Olha a distância Tá aqui E lá está onde eu tô com a Cispingarda Dá 53 metros, nem mais nem menos Eu me li no range E tá aqui o grupamento aqui que ela fez Tá aqui o alvo limpo, ó Tá aqui uns títulos do lado que eu já tinha feito Mas com outro chumbo Aí testei o chumbo O RTX E esse chumbo novo aí que os caras chamam Tô nem lembrando o nome do danado do chumbo Tem um alvo desenhado nele Igual um A moedinha de 10 centavos, ó Olha A moedinha de 10 centavos, dá pra cobrir tudo E aí Rapaz, Marcel, você tá de parabéns, viu Olha Olha Moedinha de 10 centavos, dá pra cobrir Cobriu com 10 centavos, perfeito Tá à distância lá Não tem pra quem mentir